Música Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia O vídeo de hoje é mais um vídeo da série, da tag 5 livros em que eu escolho o tema e sugiro 5 livros sobre isso E o tema da vez, gente, é um vídeo que eu estou querendo fazer há mais tempo, mas eu tive uns motivos para atrasar Que são 5 livros de blogueiras, então sim, são pessoas, meninas que tem blogs escritos Algumas tem até canal no Youtube, acho que é a maioria, se não me engano, todas E aí, além do blog e do canal, elas produziram também um livro, então vou falar um pouquinho de cada um deles O primeiro de todos, gente, que é esse livro aqui, Modo Intuitivo, da Cris Guerra, que é um livro todo especial para mim Ele foi o primeiro livro, primeira resenha que eu fiz no canal, o primeiro vídeo do canal gravado mesmo, sem ser o blog do Voo Livre E ele demorou um pouco para voltar nas minhas mãos, porque olha aqui, tcharam, não sei se eu vou conseguir mostrar Aqui exatamente, mas ele está autografado para mim, para Ana Paula, por inspiração para sua vida Para uma vida mais leve, Beijos Cris Foi autografado em outubro do ano passado, 2017 E estava lá em Belo Horizonte até então, por isso que eu não gravei esse vídeo, porque eu estava esperando receber de volta o meu livro Favorita autografado Mas falando sobre o livro em si, gente, rapidamente O Modo Intuitivo, a Cris Guerra, ela foi pioneira de looks do dia no Brasil E o livro, ela fala sobre que a moda tem que ser Ela fala sobre o estilo, de você entender o seu estilo E que mesmo assim, estilo, eu acho muito legal que estilo não é forma de aprisionamento Não é porque você tem um estilo que você não pode se vestir de uma forma diferente, porque deu vontade E ela fala, em questão do nome Modo Intuitivo, fala sobre isso Você usar a intuição para se vestir, você vestir conforme o seu humor, com a sua vontade naquele dia E não daquela coisa, tipo, zanejadinha demais da conta Ela fala também de, de agramação dele, gente, é lindo, igual uma revista Tem muitas fotos lindas, fotos que ela tirava para o blog dela, fotos que foram produzidas para o livro Ela fala um pouco da história de algumas peças, da relação dela com a moda Ela fala de algumas pessoas também, mas assim, é um livro de moda Muito, muito completo Eu sou capaz de afirmar que de todos que eu vou sugerir aqui, esse é o mais completo de todos Não desmerecer os outros livros, mas esse é o mais completo de todos, com certeza Ele tem... ele é muito... ele não fala de moda Quem acha que moda é futilidade, olha que foto linda Muda completamente o conceito depois desse livro Ele fala sobre moda é a representação da forma como a gente se representa para o mundo A gente é visto através do que a gente veste, a gente é lido através do que a gente veste Então, é um livro muito completo que fala sobre moda Eu acho que foi até um dos primeiros livros do... ela tem outros livros também Alguns não de moda, então sim, ela passeia por várias áreas e sempre com a mesma qualidade O próximo livro, gente, é também um livro de blogueira de moda Que é a Lu Ferreira, a chata de galocha Ah, gente, a Cris é de Belo Horizonte A Lu também E tem mais um livro de mineiras aqui As mineiras estão tomando conta desse mundo literário O livro da Lu faz pouco tempo que eu comprei Ele também tem... eu acho que todos os livros de blogueira tem diagramação de fete, gente Não sei, eu acho que eu vou acabar a ficar repetindo Mas tem fotos lindas, lindas, lindas fotos Foram feitas exclusivamente para o livro Ao contrário do livro da Cris, que usou um pouco de outras fotos O livro fala que é um estilo... um guia para aproveitar as coisas do povo da vida E realmente, o livro, ele é... ele conseguiu trazer conteúdos diferentes do que tem no blog E ela divide entre estilo, beleza, praticidade e lá em casa Ela tem receita, tem... ela fala sobre amamentação, sobre a maternidade em si Fala sobre viagem, dicas de beleza, de cuidados, de moda também Então, assim, é um guia, é um livro para você ler em qualquer momento Em qualquer página que você abrir, você vai conseguir achar um conteúdo legal Não precisa necessariamente ler na sequência E é um livro, assim, lindo e repleto de coisa boa também O próximo livro, gente, continuando ainda nessa vibe de blog de moda Nós temos o It Girls Que na época que eu fiz a resenha eu até falei Tipo, eu acompanhei, eu passei a conhecer a Alessandra Garatoni Porém, eu não acompanhei quando ela tinha esse blog Que era o It Girls, que se não me engano nem está no ar mais Eu passei a conhecer o caso do blog dela falando sobre brand Hoje ela ramificou em outros blogs e tal Mas era um blog de moda, se não me engano foi um dos pioneiros no Brasil também Que popularizou esse termo It Girls e tal E o livro, óbvio, com a declamação toda diferente Ele é todo voltado para o preto e para o rosa Então, assim, e ele é refleto de dicas também Então, é um tipo de livro que você abre em qualquer lugar Pode ir em qualquer momento Porém, ela fala um pouco sobre algumas fontes de inspiração Grace Kelly, Chanel, J.K. Marces E fala sobre moda, sobre beleza Fala principalmente sobre o comportamento Ela fala sobre ser it Não tem a ver com vestir roupa cara Tem a ver com se comportar bem Ser educada, ser humilde, ser simples Que não adianta nada a pessoa estar com a roupa chiquérrima E trata mal as pessoas Então, não vai ter roupa que sustenta isso, entendeu? Mas o comportamento não resolve E fala sobre as dicas de viagem também Quero não dar dicas só para fora do Brasil Eu dou dicas para dentro do Brasil também Rio e São Paulo Que eu achei legal também Porque, às vezes, eu não lembro se o da chata tem Eu acho que tem do Rio também Tem alguns livros desses, algumas blogueiras Que acabam ficando dando dicas só de coisas muito internacionais E esquece que nem todo mundo vai ter condição de sair do país E não dar dicas de ser bom turista dentro do próprio Brasil mesmo, né gente? E aí, para continuar Nós vamos falar os outros dois livros Eu já não tenho mais eles aqui Então, vou só colocar a capa aqui Que o primeiro deles é o Morando Sozinha Que aí eu vou começar a mudar um pouco desse foco de moda e beleza Para outro assunto Que é o livro da Fran Guarnieri Ela que é outra mineira também, de Juiz de Fora E aí, o livro dela tem o mesmo nome do blog Que é o Morando Sozinha E é um livro, assim, muito prático Muito didático Muito mão na massa mesmo É um livro que todo mundo que vai morar sozinho Quem vai sair da casa dos pais No formato tradicional Precisa, sim Vou sair Seja para morar com o namorado Morar sozinha Para casar Morar com o amigo Não sei o que Tem que ler esse livro, gente Porque o livro é muito prático Ele traz dicas práticas Tanto que ela passou raiva Errou, não sei o que Eu também já até fiz um vídeo aqui no canal Falando sobre isso Dica para dividir com amigo Porque dividir moradia com amigo Tem gente que acha que tipo Ah, vou morar com os amigos É tudo festa Não, colega Não é assim Tudo assim E ela dá dicas Desde organização Até organização financeira O que comprar Como comprar Como se comportar Questão de contrato de aluguel De saber negociar Conversar Porque tem gente que Infelizmente Foi uma primeira vez, gente A tendência de a gente errar É muito grande mesmo Então, assim É um livro muito prático Vale muito a pena ter Eu só não tenho mais o livro Porque Eu desfixi Sendo sorteio aqui no blog mesmo Mas é um tipo de livro que Se eu comprar Júlio de Fora, por exemplo Eu vou comprar novamente Na tentativa de pegar autógrafo Essas aqui Hoje eu percebo Que eu nem quero mais desfazer Antes eu pensei em desfazer Mas quero conseguir Já que eu consegui Autógrafo da Cris Eu quero conseguir em todas Porque eu admiro Cada uma dessas pessoas Que eu estou sugerindo aqui E o outro livro, gente É o Vida Organizada Que é o da Thais Godinho Que tem um blog também Do mesmo nome Inclusive Agora ela ramificou Em mais blogs E canais no YouTube Tem o caso organizada Tem o Thais Godinho Pessoa física mesmo E aí, assim É um livro que Na época também Eu fiquei muito empolgada Quando eu li Desfiz também Pelo mesmo motivo Da Fran Tendo a oportunidade De pegar autógrafo Eu vou comprar novamente É um livro que Ele é muito prático Em relação à organização Às vezes as pessoas falam Que não tem tempo A se vir a algum tempo Para ler esse livro Para você entender Que você precisa se organizar Para você ter tempo E parar de falar Que você não tem tempo Na época Eu até fiz a comparação Ele é quase um coach Tipo, se você não tem Condição de pagar um coach Que é um valor De um serviço mais caro Se você pegar o livro E fazer com firmeza Ele é cheio de exercício E tal É lógico que não vai ser Tipo, a mesma coisa Que um coach Mas eu acho que Vai te ajudar Em muita coisa Se você for verdadeiro Nas respostas No compromisso Em seguir as dicas do livro Porque ela dá dicas Muito práticas mesmo Muito práticas Sobre como lidar mesmo Com rotina Com organização Dar dentro do documento Quem acompanha o blog dela Tudo que tem no livro Tem no blog Porém, no livro Está direcionado É um caminho Se você chegar no blog dela Hoje você vai ficar doido Porque tem post demais Você fala assim Não vou dar conta de ler tudo isso Porque ela costuma ter conteúdo Todos os dias Agora parece que mudou um pouco Mas é só de ser francês Mas tinha Porque ela tinha conteúdo Todos os dias Não 30 posts por mês Imagina se você fosse Porque você não vai dar conta De ler isso tudo agora Você começa a acompanhar Agora você vai acompanhando E ir pra frente Então assim O livro Ele direcionou Ele canalizou Tudo que tem no blog E falou Ó, uma sequência lógica Disso aqui Ponto E depois você faz a manutenção Acompanhando o canal dela Eu, pelo menos Eu faço assim Eu gostei muito do livro também Recomendo demais Então, gente Esses foram Cinco livros De blogueiras Que é o modo intuitivo Chato de calor Cheio de grande Morando sozinha E vidro organizado Porém, eu queria dar uma roubadinha Assim, bem pequenininha Duas roubadinhas Na verdade Na linha de continuar Livro de blogueira Eu não sei se todo mundo sabe Mas eu tenho meu livro também Então eu acho que No livro de blogueira Eu tinha que recomendar o meu Não, mas Deixar só pra fazer um comentário Não sei se todo mundo sabe Eu lancei agora em 2018 Confissões de uma numeração especial História de uma mulher que causa 42 Que é o meu livro de autoajuda E autobiográfico Que eu conto a minha trajetória Minha relação com a moda E com o espelho Processo de aceitação do próprio corpo Então, assim Tá um livro curtinho Muito legal Não tem uma diagramação Toda diferentona Mas tem umas capinhas bonitinhas Assim, em cada capítulo e tal E tá muito legal O pessoal tem gostado muito E a roubadinha vai ser Porque o seguinte São todos livros de blogueira Porém, eu quero recomendar Rapidamente aqui também Um livro de uma booktuber Booktuber não, desculpa Uma youtuber Que é a Jojo Eu particularmente acho Que ela não tem blog mesmo Por isso que eu tô falando Que é de youtuber Essas outras fotos que eu recomendei Tem blogs escritos Sempre gerou muito conteúdo escrito Pra depois ir pro youtube E criar livro A Jojo Se não me engano Ela está só no youtube Então a gente tem livros também De youtubers Pessoas que não escreveram Já foram direto pro youtube Eu não li outros ainda Mas eu gostei muito do livro dela Porque é um livro de cônicas É ela mesma aqui o tempo todo E com muitas reflexões bacanas Inclusive, gente Todos os livros Que eu falei aqui Todos Tem resenha aqui no canal Então eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo Os links Caso você queira saber Ver a resenha completa De cada livro mesmo Porque aqui eu só Dei uma passada rápida Em cada um Beleza? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Dessa recomendação Se você tem livros De outras blogueiras Que vocês já leram Me recomendem Que deixem na descrição Pra ver se talvez Algum blogueira que eu conheço Só não comprei o livro ainda Se talvez é uma blogueira Que eu não conheço Não sei Vamos trocar figurinhas aí Beleza? Então E se você ainda não é inscrito No canal Aproveita e se inscreve aqui Deixa um like Pra ajudar na notificação Desse vídeo Se você gostou do conteúdo E compartilha com seus amigos Também Pra poder ajudar o canal a crescer Beleza? Um beijo E até o próximo vídeo Um beijo